O figurino está a mudar. É muito bom, é diferente. Lá estariam tristes, coitados, de volta da lareira. E assim aqui há, toda a gente canta, toda a gente brinca. É uma maravilha. Há um trabalho que é feito em Sordinã, diária e continuadamente no Conselho de Montalegre. Esse é o nosso ponto principal, é juntar pessoas. Projetos que nascem pela mão de quem acredita que estamos sempre a tempo de poder fazer algo pelo próximo e tornar os dias mais coloridos. É uma associação muito boa, com muito espírito de vida, muita animação. Um trabalho feito por gente que não aparece nas luzes da Ribalta. Por pessoas que dão as mãos em prol de um bem comum. Transformando os efeitos secundários do despovoamento e envelhecimento em momentos motivadores de partilhar, companhia e alegria. A festa é um espetáculo. Melhor do que isto não pode haver. É a festa melhor do Conselho de Montalegre. O figurino está a mudar nas aldeias. Oh, dona Arminda, quando falaram do Zumba, o que é que pensam? Eu também zumbar. E tive o meu marido 26 anos doente, cuidava dele, não era fácil. Por isso que eu era zumba. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, bem acima, bem abaixo, bem abaixo. A Associação Os Peraltas de Padroso, na próxima edição do Vozes do Povo. Para ouvir este sábado, do meio-dia à uma da tarde. Reposição domingo, das 10 às 11 da manhã, na Rádio Montalegre. A Associação Os Peraltas de Padroso